Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje tenho uma gostosura fit para vocês, gente, que ela ficou maravilhosa. Final de semana chegou e a gente sempre dá aquela vontade de comer aquele docinho, né? Sai fora da dieta ali, da nossa reeducação alimentar, mas esse mousse de maracujá que eu vou fazer hoje para vocês, vocês vão fazer e vão amar. Então me acompanhe até o final desse vídeo para não perder essa gostosura fit, vamos lá? Gente, e ficou gostosura fit mesmo, não perde, me acompanhe até o final. Para essa receita nós vamos precisar de 200 ml de leite de coco ou outro leite de sua preferência, 100 gramas de leite desnatado em pó, 2 colheres de xilitol e 50 gramas de polpa de maracujá. Se você gosta dele um pouco mais azedinho, você pode colocar umas 100 gramas aí da polpa, tá bom, gente? Aí nós vamos bater por aproximadamente uns 5 minutos ou até essa mistura ficar cremosa desse jeito. Agora nós vamos levar à geladeira por aproximadamente 4 horas ou de um dia para o outro, que é até melhor porque ele vai ficar mais consistente. Gente, olha isso. Vocês não têm ideia de como esse mousse de maracujá ficou perfeito, perfeito, perfeito. Quando você fizer essa gostosura, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários e também me marcar lá no Instagram para eu saber o que você fez. Meu Instagram eu vou estar deixando aqui embaixo depois o link. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo para mim, se inscrever no canal se você já não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar vídeo, porque toda segunda e sexta tem gostosura fit aqui no canal para vocês. Então eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal, hein? Eu vou continuar comendo essa delícia aqui, tá, gente? Vocês me dão licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL